Oi oi meus amores, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem meus amores E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um Babyliss automático que eu comprei na Shopping Espero que vocês gostem do vídeo, deixem um like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Compartilha, comenta e sem muita conversa vamos pro vídeo! Olha só meninas, o Babyliss acabou de chegar né? A entrega foi pelos correios, durou 25 dias E eu vou estar mostrando pra vocês como ele é, eu vou abrir aqui o saco e vocês vão acompanhar Eu quero ver como é E aqui tá o Babyliss Olha só como ele é Ó Eu vou estar ligando pra estar testando com vocês Só vem isso na caixinha Aí vem aqui ó, o manualzinho Aí fala que ele vai até 200 graus Olha só Vem esse manual e aqui é o Babyliss, ó Olha só meninas, mais de pertinho como ele é O cabo dele Aí aqui é a temperatura Que vai até 220 graus E aqui é os botãozinhos de movimentos Que eu vou estar testando com vocês Pra vocês verem como é que funciona, tá? Eu ia, tava atrás de comprar um Babyliss desse Mas aqui no Brasil o valor tava muito caro, tá? Aí eu vi esse que tinha na China Resolvi comprar pra estar testando Pra ver se realmente funciona E fala que ele tem a camada de cerâmica, né? Pra proteger os fios Essa pinça é onde engancha o cabelo Esses dois botãozinhos É pra onde você quer que o cacho vá Se você quer o cacho pra dentro Você coloca pra dentro Pra fora você coloca pra fora E aqui você coloca a temperatura Aí agora eu vou estar testando Meninas, só uma coisinha que eu não gostei Foi que a tomada dele é assim, ó Aí eu vou estar vendo se eu tenho algum Benjamin aqui em casa Que dê pra encaixar aqui pra funcionar Aí meninas, pra estar usando Eu encontrei esse negocinho aqui Ó Aqui em casa eu tinha esse Aí eu vou estar usando Pra ligar pra ver se tá funcionando Olha só Funcionando Aí aqui é o Quando você aumenta a temperatura Geralmente pra fazer cachinho É no máximo que a gente deixa, né? Quer dizer, eu nunca tive babyliss não Mas Acho que é aqui É só esperar esquentar agora Deixar ele aqui esquentando Olha só, gente Ele continua Parou de piscar Que já tá Bem Bem quente já tá Aí eu vou estar passando aqui no meu cabelo Tá? Aproveitar que o meu cabelo não tá Nem tá tão limpo E nem tá sujo Pra tá passando Olha só como meu cabelo tá Aí eu vou aproveitar e vou testar Vou passar um pouquinho de protetor térmico, né? Sempre que a gente usa essas coisas Tem que usar protetor térmico Eu vou estar passando aqui Aí eu gosto desse aqui, ó Da Forever Inglis By Volume Vou passar só um pouco aqui no cabelo Ele é líquido Esse protetor Vou dividir meu cabelo aqui Em duas partes Deixa eu arrumar aqui Meninas, hoje é segunda-feira Tá? Dia 31 de outubro E esse vídeo vai sair Quarta-feira já Certo? Bem rapidinho Ele chegou hoje Né? Agora a tarde Como vocês viram Eu já abrindo a embalagem E vamos lá, né, meninas? Eu nunca fiz, tá? Nada Nunca mexi com o Maybelline No meu cabelo É a primeira vez Eu não sei como é que vai ser, né? Dizem que esse daqui é bem fácil De tá usando Manuseando Aí vamos ver Aí Aí você que vai decidir O tamanho da mecha que você quer Eu vou dividir aqui Em dois Já tá até cheio Aí eu vi um refio Que você encaixa aqui, ó Nessas pinças O cabelo E agora você Aperta pro lado que você quer E Ele enrola Aí você vê que não enrolou muito Porque meu cabelo é grande E você mesmo vai E Enrola O cabelo é muito grande, né? Como vocês percebem Aí ele não Vai até Ó O cabelo tá quente já Esperar alguns minutinhos E olha só, gente Como fica lindo O cachinho Chocada Amei Porque o cabelo é grande E não dá pra vocês perceberem Mas olha só que lindo Agora eu vou fazer Nessa outra mechinha Eu achei que eu ia ter Mais dificuldade de usar Porque eu nunca usei Babyliss Nunca Tico assim Eu nunca bexi com Babyliss É a primeira vez Peraí Aí eu vou Colocar aqui Aí agora eu vou Enrolo mais um Ó Gente, esse aqui Não ficou bem enrolado Eu vou tentar enrolar de novo E agora foi E agora eu vou E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nunca tive, assim, eu não fiz exatamente bem separadinho, bem coisadinho, não. Só fui fazendo aqui só pra testar com vocês, pra ver se realmente funciona. E assim, eu super gostei, tá? Agora eu vou tá fazendo em todo o cabelo e vou mostrar pra vocês o resultado final. Eu achei super rápido, tá, gente? Aí, com mais calma, você vai fazendo mais fininho, mais coisado. Eu vou fazer e depois eu vou soltar os cachos com a mão e vou mostrar o resultado final pra vocês. Agora eu vou fazer esse lado. Aquele lado de lá eu domino, né, a mão. Agora vamos ver esse. E pra qual lado você tem que colocar. Eu espero um pouco esquentar, né, o cabelo. Quando eu vejo que já tá bom, aí eu solto. Então, meninas, olha só, né. Esse foi o cacho que, assim, os cachos que eu fiz mais, com mais divisão, né. E aqui foi o primeiro lado que eu fiz, tipo assim, só mais pra testar, né. O primeiro lado que eu fiz sem muita divisão. Eu gostei, olha só como ficou. Né, esse é o lado que fez com menos divisão. E o que eu fiz com mais... Que foi o por último, né, agora. Que eu fiz dividindo bem certinho pra ver como é que ficava. Eu gostei dos dois resultados. Tanto, tipo assim, fazendo aleatório, que foi esse. Que ficou mais... Mais soltinho. Tanto quanto esse. Aí agora eu vou soltar, né, os cachos. Porque aqui tá bem maísa os cachos. Eu vou virar assim pra vocês terem noção de como ficou lá atrás. Não sei se dá muito pra perceber. Olha só. Aí agora eu vou passar um olhinho e vou soltando. Pra gente ver como é que vai ficar. Esse ficou bem bonito, eu achei. Vou dar um olhinho aqui na mão. E vou soltando bem... Bem devagarzinho. Ó. Gente, eu gostei bastante, tá. Um modelador. Muito prático. Pra mim que nunca, assim, nunca tive, nunca usei. Foi muito bom. Então, o custo-benefício nem se fala, né. Porque eu achei bem conta. Ó, soltei agora os cachos. E olha só. Ó. Então meninas O que eu tenho pra dizer, né Desse modelador de caixas Aqui da China Eu achei muito bom, o valor também foi muito bom Se vocês quiserem comprar Eu super indico, o meu eu comprei na Shope Vou deixar aí o valor certinho O quanto foi na tela E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, deixem o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha, comenta Aquele beijo e até o próximo vídeo Tchau